E aí, daddy, eu falei que não era pra gozar no meu olho Tem que ser só na boquinha, tá bom? Rainha do mundo, Deus, meu corpo é fenomenal Pago mais de um milhão e nem toco no seu pau Minha boceta é rosinha, tipo flor de sakura Tem gostinho de chiclete, mas cê nunca vai provar O quê? Pois é claro que eu amo você, daddy Só não pode deixar de assinar, tá bom? Se quiser me ver todinha, já prepara seu cartão Me fixe na minha conta, calcinha no chão Se quiser me ver todinha, já prepara seu cartão Me fixe na minha conta, calcinha no chão Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Ei, daddy, eu falei que não era pra gozar no meu olho Tem que ser só na boquinha, tá bom? Rainha do mundo, Deus, meu corpo é fenomenal Pago mais de um milhão e nem toco no seu pau Minha boceta é rosinha, tipo flor de sakura Tem gostinho de chiclete, mas cê nunca vai provar O quê? Mas é claro que eu amo você, Dari Só não pode deixar de assinar, tá bom? Se quiser me ver todinha, já prepara seu cartão Me fixe na minha conta, calcinha no chão Se quiser me ver todinha, já prepara seu cartão Me fixe na minha conta, calcinha no chão Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito Tua mulher não vai saber se assinar pelo peito